Amigos, vocês sabem que tá rolando lá na Europa o salão do Eikman, né? Que a Honda tá apresentando alguns modelos lá na Europa e tá deixando a galera lá meio eufórica, meus amigos. Então, vou mostrar aqui pra vocês num vídeo rápido, na hora do almoço. Sabe que na hora do almoço eu tento ser mais jogo rápido pra você, porque a gente tá aqui no almoçando, a gente quer ver vídeos mais rápido, mais direto ao ponto, beleza? Então, eu peço pra que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, beleza? Porque parece que a Honda tá deixando pra trás a CB500F e a CB500X com esses novos modelos que estão pintando por lá. Eu já vou mostrar pra vocês aqui agora, beleza? Se tratando de moto, faça o seguro pra sua moto aqui no Corretor Santana, beleza? Que na descrição eu dou o link direto do WhatsApp dele. Chama aí e faça o seguro pra você, fechou? Então, bora aqui, então, bora? Bom, cá estamos nós aqui no site Motu e já começa daquele jeito, né? NX500, sucesso do passado, é relançada pela Honda. Veja fotos, tá bom? A moto é a evolução da CB500X, que deixa de existir. A base segue similar com o mesmo motor, mas com novo visual e alguns avanços. Vamos conhecer os detalhes através da matéria do Rafael Mioto, tá? Um profissional exemplar, o Rafael Mioto. Um grande abraço, um beijo pra você, viu, Rafael? Tamo junto! E aqui a gente pode ver mais fotos sobre a nova CB, é, CB não, né? NC500, NX500. E a gente pode ver aqui a frente dela, né? Isso aqui vai dividir um pouco opiniões, né? Tem gente que prefere a frente da CB500X. Porém, a gente já pode ver um protetor de motor junto com faróis auxiliares aqui também. Sistema de melanação full LED, protetor para as mãos e uma bolha bem grande. A gente pode ver aqui na frente aqui que tem uma certa barra aqui na... Vamos ver se a gente consegue uma outra imagem. É, realmente, eu acho que isso aqui deve ser um suporte para celular. A gente pode ver uma suspensão invertida, o mesmo motor da CB500X. Ponteira, não sei se é igual, não me recordo agora. O banco é em dois níveis, né? Peça única, a gente pode ver uma outra variação de cor aqui. Uma branca puxada para o laranja aqui com os detalhes mais laranjas. E preto ou cinza, não sei, não dá para ver muito bem pelas fotos, tá? No resto, a moto é a mesma da CB500X, ABS de duplo canal. Disco a freio duplo, disco de freio duplo na dianteira e na traseira também. Balança de alumínio, é a mesma moto. Vamos ver se a gente consegue mais. Ó, é uma moto, né? Bem equipadona mesmo. Já vem com protetorzão de motor, protetor para as mãos. Caramba, bicho, muito top. E temos na cor vermelha também. Essa daqui, já dá para ver que ela não tem o protetor para as mãos e nem o protetor de motor. Essa aqui deve ser uma versão mais básica dessa moto. Também ficou muito show. A branca equipadona também é linda demais com esses faróis auxiliares. Olha essa foto, que beleza, cara. E no mais, é a mesma moto, né? É bem ali, parecido com a Transalp, né? Parece muito com a Transalp. E temos aqui um protetor para o tanque também, bem grande, né? Para proteger aqui, né? Qualquer coisa que você leve na frente de você. Ou então, sei lá, né? Para proteger as partes. Para algumas pessoas, isso aqui é muito bom. Ou, se você tem o costume de andar com uma mochila frontal, isso aqui vai proteger o seu tanque também. O tanque no estilo aviação. E a gente pode ver aqui a traseira da moto, que também ficou legal, né? Essa traseira aqui ficou show. Essa moto, a mais equipada dessa moto, ficou muito bacana. Eu gostei pra caramba. Você tem a diminuição full LED. A traseira característica dos modelos da Honda, né? E o escapamentão, né? Parece muito com o escapamento da Transalp também, essa ponteirona. A gente pode ver aqui, a lanterna também é em LED. O painel. O painel é a grande mudança, na minha opinião, que fez um salto gigantesco da CB500X para essa daqui. A gente pode ver um painel TFT colorido, muito bem equilibrado. Um painel assim, que tem o seu valor, né? É um painel que é a tendência muito forte de vir nos próximos modelos da Honda. Então, esse modelo agora... Ih, outra, né, gente? Já aquele painelzinho, layout, né? Quadradinho, que a Honda sempre vem usando nos seus modelos. Ah, já tem um tempo, já tá com o tempo... Mas, pelo menos, a Honda ainda tem um painel mais bonito que os painéis que tá nas motos da Yamaha, principalmente na baixa cilindrada. Mas a Honda já tá usando um painelzão TFT bonitão. A Yamaha também tá usando nas novas MT. No caso da MT-07, MT-09, também tem todos os painéis TFT nesse estilo aqui. Beleza? E outra foto dela de frente. E acabou. Essa foi a NX500. Teve agora a Hornet 500 também, que eu vou mostrar pra vocês. Como vocês estão vendo, nós estamos aqui agora no site da Honda de Portugal. E a gente já pode ver que é uma moto aqui que lembra muito a Hornet 750, que foi lançada, né? Mas não é. Essa aqui é uma moto com a mesma motorização da nossa CB500F. Tá vendo? É a mesma moto, tá? A gente pode ver o painel, que é o mesmo também daquela foto que eu apresentei pra você agora, da NC, né? NX500. A gente pode ver que tem uma pequena bolha na frente. Vamos ver se a gente consegue uma foto melhor. aqui, ó, como vocês estão vendo, é uma moto, como vocês estão vendo, é uma moto que é na pegada ali da Hornet 750, mas pra mim, só mudou o bloco do farol e eu colocaram uma bolha aqui, porque de resto, é a mesma moto da CB500. Teve uma leve diferença aqui na carenagem lateral do tanque, mas no mais, é a mesma moto, não teve nenhuma mudança. Aqui é outro ângulo da moto. A gente pode ver que esse farol aqui, cara, eu tenho minhas ressalvas aqui. Eu não, assim, não achei que ficou de tudo mais bonito, não. Eu achava que o da CB500F era mais bonito. Eles deram uma repaginada e estão colocando o nome Hornet na CB500F. Então, tipo, eu não sei se, né, se vai dar uma grande diferença, assim, porque Hornet, pra nós brasileiros, tem um peso enorme, né? É um peso muito forte o nome Hornet, mas vamos ver o que vai dar agora com esse nome Hornet aí. E tem mais uma foto que eu peguei e aqui mostra bem como funciona o sistema de conectividade com o aplicativo e através do painel da Honda. A gente pode ver como o painel bem coloridão mesmo funciona. Cara, esse painel aqui eu tenho que tirar o meu chapéu, viu? Esse painel aqui eu gostei bastante. O sistema de comandos presente também no guidão e o aplicativo de conectividade com o painel. E em relação a preços, ainda não tem nada divulgado na internet, tá bom? Então, basicamente, mudaram o visual da moto e o motor ali que teve uma repaginada que ele agora tá com 48 cavalos, beleza? Mas, o resto é a mesma moto, beleza, pessoal? Não tem muito o que falar, não vou ficar aqui enrolando vocês. Só peço pra que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e compartilha pro seu amigo que gosta, né, de uma novidade aí. E com toda certeza, essa é uma das motos que a Honda falou que vai lançar até 2025. Lembrando que a Honda prometeu 10 modelos até 2025. Então, com toda certeza, essa aqui já tá no meio do pacote aí. Fechou, meus amigos? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral. Participe da nossa rifa. Beijo no coração e tchau.